Padrão Web News, o seu canal de notícias. Gente amiga, gente querida, eu sou Edilson de Oliveira do canal de notícias Padrão Web News, falando sobre o primeiro encontro regional Malungadas, que acontecerá em Neves Paulista, no ginásio de esportes Irmãos Toledo. Em nome de serve festa grill, em Neves Paulista, com ampla loja, cervejas de várias marcas e estilos, extremamente geladas, variedades em destilados, tudo para sua festa, carvão, gelo, locação de mesas e cadeiras, loja completa, serve festa grill, rua Capitão Neves, próximo à Praça Central, ligue e faça sua encomenda, dezessete, nove, oito, um, três, oito, meia, dois, meia, oito. Dia dezoito de setembro, portanto, domingo, no ginásio de esportes Irmãos Toledo, Neves Paulista, cedia importante evento de capoeira, a partir das nove horas da manhã, organização do contramestre Paredes e supervisão do mestre Lousado, em homenagem ao mestre Acorsini, que foi morador aqui de Neves Paulista. Estamos em contato com o contramestre Paredes, que vai nos explicar mais deste evento, que homenageia o mestre Acorsini e o evento também terá troca de cordas. Pessoal, bom dia, boa tarde, a paz de Cristo, meu nome é Juan, eu sou conhecido na capoeira como contramestre Paredes, pratico a modalidade há vinte e seis anos e sim mesmo, meu amigo, haverá agora no dia dezoito de setembro, uma homenagem ao grande mestre José Roberto Acorsini e a troca de corda dos atletas do município de Neves Paulista. Esse evento, nós iremos frisar a homenagem ao José Roberto Acorsini, pois ele foi o mestre pioneiro que trouxe a capoeira para nossa região do interior, né? A capoeira no interior, noventa e oito por cento descende de mestre José Roberto Acorsini, inclusive o meu mestre, mestre Lousado e todos os outros mestres aí, pioneiros da capoeira, da região, vem dessa linhagem de mestre Acorsini. Então, nós estamos esperando, tá? Cerca de, mais ou menos, uns duzentos atletas, tá? Entre os que irão pegar a graduação e o que, e as visitas, né? Que virão prestigiar o nosso evento. Eu convido a todos vocês do município de Neves Paulista a estarem participando com nós, porque para a cidade, acredito eu que é uma honra muito grande ter o pioneiro, o pai da capoeira, como fonte de inspiração para a nossa cultura regional. Então, muito obrigado vocês, eu espero a presença de todos no evento e será um evento com muita positividade, um evento muito alegre e todos da região já anseiam, né? Por essa data. Nós estamos esperando algumas cidades como Monte Aprazível, Votoporanga, Paulo de Faria, Cardoso, Macaubal, Bálsamo, Valentim Gentil, Danabi, né? Entre outras cidades, tá bom? Então, espero vocês aí, tá bom? Com Deus na frente e é isso aí, muito obrigado, quero agradecer também as autoridades, quero agradecer a Prefeitura, né? Porque incentivam e não deixa morrer essa nossa arte que foi considerada pelo a Unesco como patrimônio da humanidade. Um forte abraço e muito obrigado, espero vocês. Muito obrigado, Paredes, esperamos que seja um evento grandiosíssimo para a nossa cidade e também para o esporte. Quem era mestre Acorsini, em poucas palavras? Nasceu no ano de 1954 na cidade de Bituruna, distrito de Piracicaba, praticou judô, luta livre e karatê. Saiu da região de São José do Rio Preto para praticar karatê na cidade de Rio Claro, mas devido o estilo ser diferente do Shotokan, ele desistiu de praticar. Mas aí disseram a ele que em Santa Gertrudes tinha capoeira. Mestre Acorsini, que só havido ouvido falar, foi até lá para conhecer. Chegando lá, era no segundo andar de um centro comunitário, ouviu o som do berimbau e já se encantou. Disse que aquele som entrou em seu coração e pronto, já foi logo fazendo sua matrícula. Começou na capoeira com 18 anos de idade, na cidade de Santa Gertrudes. Formou mestre no ano de 72. Permaneceu na cidade de Rio Claro até o final dos anos 70, quando veio para a cidade de Itanabi e depois também Neves Paulista. Na atividade ainda se encontra mestre Jairo, mestre Lozado, mestre Marvado, mestre Tatu, mestre Sidão. Mestre Acorsini disse que não se arrepende de nada que fez. Se pudesse, faria tudo novamente, porque tudo que fez foi com amor à capoeira. Fez de coração e foi muito feliz por ter alcançado seu objetivo, porque um dia ele disse a si mesmo, um dia vou me formar mestre e depois não vou formar apenas mestres, mas sim homens. Homens capoeira. Que o evento seja de muito sucesso. Fica a torcida da equipe canal Padrão Web News. Até o próximo vídeo. Padrão Web News Informou Dizem que já foi muito feliz. Tchau! Tchau! Tchau!